E aí pessoal, Atilio falando! Nesse vídeo estarei mostrando para vocês uma fechadura inteligente da marca YALI, o modelo YDF40, que permite o controle total através de aplicativo de celular ou através de comandos de voz. Estarei nesse vídeo passando as principais características e mostrando um pouco do funcionamento. Vamos lá? Como dito na introdução, esta é uma fechadura inteligente que tem diversas maneiras de abertura. Pode ser por digital biometria, na leitora que tem aqui na parte de cima. Pode ser através de digitação de senha no painel frontal. E quando integrada à automação, através de aplicativo de celular, fechadura aberta e também pode ser feito por comando de voz junto ao assistente da Amazon. Abrir fechadura inteligente Qual é seu código de voz para fechadura inteligente? 1, 2, 3, 4 Original, né? Destravando. Aguarde. Na parte interna, a abertura e fechamento é feito por este botão que tem aqui na parte inferior dela Fechadura trancada Ela fecha ou abre Fechadura aberta E também por esta peça aqui, ó Girando aqui para fechar Ou girando aqui para fazer a abertura Todas as configurações, a grande maioria delas Que é o cadastro de digital Cadastro de senhas Configurações para habilitar ou desabilitar esta mensagem de voz que ela fala Ou o fechamento automático Tudo é feito localmente aqui nela Você não precisa estar integrado à automação Para poder fazer estas configurações Esta é uma fechadura que ela se integra em automação Por isso que permite abertura através de aplicativo de celular Ou através de comandos de voz E eu já explico em detalhes para vocês Como vocês viram, ela tem esta fala Que ela toda vez abrir ou fechar Ela vai dar uma mensagem Você pode desabilitar Ou ajustar o volume nas configurações dela Ela tem fechamento automático Então você não precisa se preocupar em fechar a porta Abriu ela, encostou a porta Ela vai fechar automaticamente depois de 30 segundos E você também pode desabilitar este fechamento automático Se você não quer o fechamento automático Nas configurações locais dela você consegue desabilitar Existem dois modelos da YDF40 Este aqui, que eu estou mostrando para vocês Que tem apenas um trinco Que é utilizado mantendo-se a maçaneta e o trinco existente Conforme a foto que eu estou mostrando aqui para vocês E existe o modelo YDF40RL Que tem além deste trinco aqui Na parte superior vem um trinco de rolete Que é para utilizar com portas que tenham aí puxador Esta fechadura é utilizada em áreas internas Ela não pode ficar ao tempo tomando chuva e tomando sol Ela é compatível com portas de 30 até 57 milímetros Em portas de 30, como é o caso desta daqui Até 37 milímetros Tem que usar um extensor de borracha aqui Que fica um acabamento perfeito Que vem junto com ela Ela faz um buraco na porta Então precisa fazer um buraco E não é um buraco pequeno É com uma serra-copo de 54 milímetros Que é para poder interligar estes dois conjuntos aqui Logo, se você instalou, na hora que retirar Vai ficar um buracão lá na porta Tipo o que eu estou mostrando aqui na imagem Ela é alimentada, quase caiu Por pilhas tipo AAA E essas pilhas, quando colocadas pilhas de qualidade Essas daqui vem com o conjunto Duram aproximadamente de 3.500 a 3.600 aberturas O que dá algo em torno de uns dois anos Usando aí 4, 5 vezes ao dia Abrindo e fechando ela Porém, se de repente Por algum motivo Razão causa e ou circunstância Acabou a pilha E você está do lado de fora Na parte de baixo aqui Tem dois conectorzinhos Para colocar uma bateria de 9 volts Que aí vai ativar o conjunto Para que você possa abrir uma vez E depois fazer a substituição das pilhas Mas vai uma dica Ela avisa com bastante antecedência Que a pilha está acabando Vai aparecer aqui na tela Para vocês Um ledzinho em vermelho Com desenho de uma pilha E ela vai fazer alguns beeps E também No aplicativo de celular Ela vai dar notificação Quando estiver no aplicativo de celular Ela possui alarme anti-vandalismo Então se alguém tentar Arrombar essa fechadura aqui Ela vai disparar uma sirene interna Que ela tem Para aqueles que ficaram interessados Essa fechadura é vendida Pelo site da Amazon Brasil Vou deixar o link dela aqui Na parte de baixo Na descrição desse vídeo Mas já vou avisando Ela não é uma fechadura barata A integração desta fechadura Nos sistemas de automação É um ponto que requer observação Requer atenção O módulo de comunicação Que é este vermelho aqui Instalado na parte traseira Não vem com ela Precisa ser comprado a parte Vou deixar o link aqui também Na descrição do vídeo Ele é um módulo Zigbee Que funcionou em alguns sistemas De automação Assim como todos os dispositivos Zigbee Eu testei ele em diversos sistemas E a lista completa do teste Vai estar aqui na parte de baixo Na descrição desse vídeo Ele funcionou basicamente Em quatro sistemas Obviamente que no sistema Da própria EA Junto com o Gateway da EA Funcionou com os dispositivos Echo que possuem Zigbee A versão Echo 4 Echo Studio E Echo Show 10 Funcionou com os Gateways da Tuya Zigbee 3.0 E funcionou com o Gateway SmartThings da Samsung Dentre todos esses daí Na parte quando Utilização com aplicativo A melhor performance Obviamente que foi Com o próprio sistema da EA Nele você vai conseguir fazer A mesma coisa que nos outros A abertura através do aplicativo De celular Vai ter todos os logs De registro Porém ele tem um diferencial Em relação aos demais Foi o único sistema Que habilitou Nos testes que eu fiz Aqui pelo menos O cadastro da senha temporária Que se de repente Você quer criar uma senha Por um tempo determinado Apenas com o EA O Connect que funcionou Dentre os quatro Obviamente que a melhor integração Por comandos de voz Foi quando conectado Direto com os assistentes Da própria Amazon Funcionou top E foi na minha preferência Dos quatro sistemas Foi o que eu preferi Quando ele está conectado Com o sistema da EA Ele vai apenas conseguir Com o sistema da Amazon E reparem que eu estou falando Apenas a Amazon Isso porque Ela é totalmente incompatível Com o sistema da Google Ela não funcionou Apenas com o sistema da Amazon Quando conectado com o EA Ele vai apenas habilitar Para que você faça O fechamento automático O fechamento dela O que não funciona tanto Porque ele já tem Um fechamento automático E perguntar o status Você não consegue Abrir a fechadura Por comando de voz Isso funcionou legal E muito bem Com o sistema da Amazon E é por isso Que ele foi Assim o preferido Na minha opinião Eu vou fazer aqui A simulação Mostrando para vocês No aplicativo da Amazon Aqui Quando ele está No aplicativo da Amazon Quando você clica aqui Você consegue fazer A abertura e o fechamento Por aqui Reparem que vai chegar Uma notificação Notificação você vai receber Em todos os sistemas No EA o Connect No SmartThings E no Tuya também Na Amazon Para fazer isso funcionar Tem que criar uma rotina Ela habilita como rotina Dentro do sistema da Amazon Que é um ponto muito legal Então se de repente Você quer fazer uma rotina Para abrir a porta O sistema da Amazon Te dar um comando de voz Te dando umas boas vindas Ou acende uma iluminação Vai funcionar Funcionar bem Como gatilho E além de ter A abertura e fechamento Por aqui Você consegue fazer A abertura Por comando de voz E vocês viram No começo do vídeo Que eu dei um código Eu falei um código Para abertura Esta é uma das poucas Fechaduras que eu vi Que eu testei até hoje Que ela realmente É reconhecida como Fechadura no sistema da Amazon Então você não vai conseguir Abrir por comando de voz Se você não der um código Que eu coloquei Um dois, três, quatro Nas configurações iniciais Que é esse aqui Destrancar por voz Se você não colocar um código Nunca vai conseguir abrir Se você quer desabilitar isso Ah, eu não quero Que tenha abertura Por comando de voz Aí desabilita aqui Que você vai conseguir Fazer apenas a abertura Pelo aplicativo Também não quer Desbloqueia aqui Mas aí não faz tanto sentido Ter ele integrado na automação Se você não quer Que conecta com nada Bom, basicamente É isso daí Esse é um dispositivo Que na minha opinião Ela é uma fechadura Que não é barata Ela é top nível de qualidade Ela é linda Ela é muito robusta Muito segura Funciona muito bem Só que obviamente Que tudo isso Vem com um preço Bom pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo O vídeo não ficou tão curto Mas também não ficou tão longo Eu tentei otimizar ao máximo Tenho certeza que não abordei Todas as informações Se ficou faltando algo Você ficou com alguma dúvida Posta sua mensagem aqui Na parte de baixo Na descrição desse vídeo Que eu estarei tentando auxiliar Para aqueles que ainda Não estão inscritos Faço convite para que se inscreva Aqui no canal E que ative o sininho Toda semana tem vídeo novo Aqui no canal Um grande abraço aí pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau